Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo. Eu sou o Max, esse é o nosso canal Mistura Tudo. E aqui eu tô com um ventilador da Arno e esse daqui já voltou aqui pra mim duas vezes. Aqui nós trabalhamos com a garantia, né, de 90 dias. E esse daqui já voltou pra mim duas vezes com essa. Aqui já teve um retorno e aqui já é a segunda em menos de três meses, né. Tá com dois meses mais ou menos. E por que? Isso aqui é troca de bucha e eixo. Pessoal, não estão mais fabricando eixos e buchas originais. Esses eixos que a gente tá comprando aí paralelo parece mais que é feito de manteiga. Esquentou ele e derrete. E a gente tá tendo muito problema. E uma dica que eu quero deixar pra vocês é que se aprofundem aí na parte de substituição das buchas por rolamentos. Porque se você comprar esses eixos que estão sendo vendidos aí e essas buchas paralelas, você vai ter dor de cabeça. Uma outra dica é você comprar sucatas de ventiladores como esse, que às vezes eles dão outros tipos de problemas, né. E aí você consegue retirar o eixo. Aí você pode colocar o eixo de fábrica original, mesmo sendo usado, mas com um bom estado. Aí você consegue fazer um serviço e dar garantia. Do contrário, pessoal, não recomendo colocar eixo paralelo nesses ventiladores. Dá problema. Vai voltar. Isso é uma dor de cabeça. Comenta aqui embaixo se você também já passou por isso.